Continuando então a nossa conversa sobre pandas, a gente vai falar hoje uma coisa bastante interessante que é chamada indexação hierárquica ou multi-índices. E qual a ideia? Para que isso serve? Isso serve, na verdade, quando você tem um conjunto de dados de várias dimensões, por exemplo, você pode ter um conjunto de dados de temperatura média e chuva, mensagem, de várias cidades. Você pode pensar nesses dados como sendo, entre aspas, dados três dimensionais. No caso, a cidade vai ser uma dimensão, o mês vai ser outra dimensão e para cada par cidade-mês você tem um conjunto de dados que seria a temperatura média e a quantidade de chuva naquele mês naquela cidade. Então, quando você tem um conjunto de dados desse tipo, é ideal, o pandas permite que você trabalhe com esse tipo de indexação, chamada hierárquica ou multi-índice, porque funciona, porque permite você manipular melhor os seus dados. Para tentar deixar mais claro, vamos supor a seguinte situação. É uma situação que é relativamente comum em dados que você obtém, principalmente na UREP. Vamos supor que você tem um conjunto, uma tabela de dados, onde na primeira coluna você tem o nome dos países, na segunda coluna você tem o nome dos estados ou província daquele país, e aí você tem um conjunto de dados referente a cada estado de um determinado país. Por exemplo, população, necessidade demográfica, PIB, etc. Bom, como você tem, obviamente, num país vários estados, você vê que essa coluna aqui, países, ela vai ser toda repetida para todos os estados daquele país. Por exemplo, vamos supor que aqui o país seja o Brasil, você vai ter nessa coluna repetido Brasil, 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 para todos os estados. Quando terminar todos os estados do Brasil, a próxima coluna vai ser, digamos, Argentina, e aqui você vai ter novamente a Argentina repetida, e cada linha dessas vai ser um estado. Uma maneira melhor de você tratar esse tipo de dados é fazer com que esse, os países, essa coluna países aqui, seja um índice, um determinado índice, e associado a esse índice, país, você tem subíndice, onde cada subíndice está, digamos, aí embaixo desse índice maior, desse índice de hierarquia maior chamado, que nesse caso é o país, então você vai ter uma hierarquia de índices. Então como seria isso? Seria você fazer o seguinte, seria você organizar seu data frame de modo que você tem um índice aqui, num nível, que eu vou chamar de zero, level zero, que dá o índice do país. E subordinado a esse índice level zero, você tem outros índices que vão dar os estados daquele país. Então no lugar de você repetir uma coluna, toda uma coluna com a mesma entrada Brasil, 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 você simplesmente vai ter um único entrada, que é o nome do país, e como um índice, um nível zero, e como um índice mais interno, digamos, level 1, você tem todos esses índices associados a esse índice externo aqui. Não precisa ficar repetindo o nome do país. Então esse tipo de indexação, no Pandas, se chama multi-índice. E ele ajuda muito na hora de você manipular dados desse tipo. Então vamos voltar no nosso exemplo. No nosso exemplo a gente tem, vamos supor que a gente tem um conjunto de dados onde você tem algumas cidades, para cada cidade dessa, você vai ter alguns meses do ano, digamos, janeiro, abril, julho, outubro. E para cada entrada dessa, vamos supor que eu tenha os dados de temperatura e chuva. Então, para o mês de janeiro, em Paris, eu tenho qual é a temperatura máxima e qual é a chuva. Assim como eu tenho também para Paris, quais são essas mesmas informações para abril, para julho e para outubro. Da mesma forma, eu tenho para Berlim, essas informações para todos esses meses. Também eu tenho para Viena, essa informação para todos esses meses. Então, você deve ter notado que esse tipo de problema é ideal para se tratar como um data frame com multi-índice, uma indexação hierárquica, onde o primeiro índice vai ser a cidade e o segundo vai ser o mês. Ou seja, para cada cidade, eu vou ter a lista de meses. E para cada mês de mês, um conjunto de dados referente à temperatura e chuva. Então, nesse caso, para você criar um multi-índex, você passa esse argumento aqui, desculpa, esse método aqui, essa função. PD, né, que é o Pandas, multi-índex.fromProduct. FromProduct, aqui, ele vai literalmente fazer o produto cartesiano dessa dupla com essa. E aí você passa para ele na ordem que ele quer. Que você quer, desculpa. Nessa ordem aqui, ele vai entender que cidade vai ser o índice externo e mês vai ser o índice mais interno. Então, ele vai fazer, ele vai juntar Paris com janeiro, abril, julho e agosto. Vai acoplar esses índices a Paris. Vai acoplar esses índices a Berlim. Vai acoplar esses índices a Vianha e assim por diante. E aqui eu vou botar um nome para esses índices, que é cidade e mês. Vamos ver como fica isso. Por enquanto, eu vou criar essas duas tuplas. Eu vou fazer o produto cartesiano dessa com essa. E vou mandar imprimir aqui para ver o que acontece. Ele pegou Paris, associou os meses com Paris. Associou os mesmos meses com Berlim. Associou os mesmos meses com Vianha. Então, ele criou esse objeto aqui chamado MultiIndex. Isso aqui depois a gente vai jogar na hora de criar o DataFrame. Agora, para cada entrada dessa aqui, eu vou ter duas informações. Para cada linha dessa, eu vou ter duas informações. Temperatura e chuva. Como aqui você tem quatro meses, cinco cidades e duas informações para cada par desse, então você vai ter, obviamente, 40 entradas nessa tabela. Então, aqui eu vou criar uma lista aqui, uma lista de listas de temperatura, para botar os valores aqui. que é simplesmente que eu estou criando os dados. Geralmente, esses dados você vai pegar de um arquivo, mas só para ilustrar eu estou criando esses dados. Então, eu vou criar essa lista de listas, onde cada lista dessa, dentro dessa lista maior, contém a temperatura para cada mês. Então, aqui tem a temperatura do mês para cada mês para Paris, cada mês para Berlim, e assim por diante. Mesma coisa para chuva. E aqui eu vou fazer uma manipulação de Arrays. Isso aqui não importa muito agora, eu simplesmente estou arrumando, estou criando esses Arrays para jogar no DataFrame. Então, no fim, eu vou terminar com isso aqui. um Array 20 por 2, 20 linhas por 2 colunas, onde a primeira informação é temperatura, a segunda é a quantidade de chuva. Agora eu vou criar o meu DataFrame. Eu vou passar os dados, que são esse Array aqui, passar os dados, e vou passar o índice. Mas esses índices, aqui o índice, deixa eu aumentar um pouco, esqueci. o índice aqui, índice vai ser igual a esse objeto índice, e esse objeto índice, eu defini aqui. Ele está definido aqui. Então, ele está definido como um MonteÍndice, ou seja, ele vai ter dois níveis de índice. Um índice mais externo, que vai ser o nome da cidade, e um mais interno, que vai ser o país. Então, eu vou criar esse DataFrame. Aí, ele criou para mim. Veja o que ele criou. Semelhante àquele exemplo que eu dei dos países. ele tem um índice Cidade, Paris, e para dentro desse índice Paris, tem um subíndice, que são os meses. Aí, novamente, tem o índice Berlim, e dentro do índice Berlim, eu tenho os subíndices, que são novamente os meses, e assim por diante. Para cada linha dessa, eu tenho as informações de temperatura média de chuva. Então, aqui, Paris, em janeiro, teve essa temperatura média de quantidade de chuva. Em Paris, em abril, teve essa temperatura média com essa quantidade de chuva. Assim por diante. Agora, a questão é, como a gente acessa essas informações quando a gente tem esses níveis de índices? A gente viu na aula passada que a gente acessa índices usando o método lock. Você bota o nome do DataFrame.lock e passa para ele o índice. Aqui, a maneira que você vai acessar os elementos é bem semelhante. A diferença agora é que você vai ter não só um único índice, mas você vai ter um índice e um subíndice. Então, por exemplo, se você colocar DF3, que é o nome desse DataFrame.lock Londres, Londres, ele vai pegar tudo isso aqui. Porque quando você faz dessa forma, você está dizendo, eu quero todas as informações do índice Londres. Então, quando você coloca dessa forma, ele vai tomar todos os subíndices que estão abaixo do índice Londres. Por isso que é chamado de indexação hierárquica. Isso tem uma hierarquia aí. a primeira hierarquia é Londres. Se você chamou Londres, todos aqueles níveis que estão abaixo de Londres vão ser tomados. Aqui. Londres, ele pegou toda essa informação aqui. Todos os meses e todas as colunas do índice Londres. nós vamos supor que você não quer essas informações de todos os meses. Vamos supor que você quer só abril. Nesse caso, quando você quer acessar uma informação de um determinado subíndice, você tem que passar essa informação como uma túpla. Então, você tem que necessariamente passar dessa forma que você vai passar uma túpla onde a primeira entrada vai ser o índice e a segunda entrada vai ser o subíndice. Então, ele vai retornar para mim esses dois valores. Porque a informação referente a Londres, mês abril. Tornou as duas colunas, temperatura média e a chuva. Se você não está interessado em todas as colunas, mas simplesmente em uma ou algumas colunas, é só você passar aqui. Passa a túpla com os índices mais externos e internos e passa a coluna que você quer. Vamos supor que você queira só a chuva. Então, você quer só a chuva para colocar vírgula e aqui eu boto o nome da coluna que eu quero. Se você tem várias colunas e você quer acessar só algumas, você passa aqui como uma lista. Nesse caso aqui, a gente só tem obviamente duas colunas, que é temperatura média e chuva. Então, aqui ele vai pegar todos. Mas se você tivesse temperatura média, chuva, umidade, várias colunas e se quiser só duas, é só você passar o nome das colunas como uma lista. quando você acessa os índices e subíndices, quando você quer acessar dessa forma, você passa uma chuva. Se você quiser uma lista de colunas específicas, você passa como uma lista. Agora, vamos supor que você não quer uma informação específica você quer uma informação específica mais não só de Londres, mas digamos que você quer informação de alguns países, digamos, de Paris até Viena. Então, para fazer isso, você pode usar o que a gente aprendeu de slice, slice, não slicing. Você vai dizer onde começa, onde termina e aí ele vai imprimir para você as informações daquele range. Só que tem um detalhe, para você usar slicing aqui, primeiro, você precisa ordenar os índices, por senão ele se perde. Ele só consegue fazer isso se os índices tiverem ordenados. E aqui, como são streams, ele vai ordenar na ordem alfabética. Então, antes de fazer o slice, você precisa ordenar. Então, você vê, aqui está Paris, Berlim, Viena, Londres, Madrid. Vamos ordenar. Para ordenar, você passa esse método source index, emplace igual a true, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu quero que ele faça a modificação no próprio data frame. Ou seja, esse data frame df3 vai ser substituído por esse outro que vai resultar. Se você não colocar a sua opção emplace igual a true, ele vai mostrar para você a modificação, mas ele não vai, de fato, executar a informação em cima do df3. O df3 vai ficar intacto. Ele vai mostrar o que fez, mas não vai, de fato, substituir a configuração anterior do df3. Aqui não. Você coloca emplace igual a true, eu estou dizendo para ele, olha, pegue o df3, faça a operação e substitui o df3 por esse novo que vai aparecer. Agora, se você observar, você vê que os índices externos estão em ordem alfabética, ou seja, coordenados, mas aí ele ordena também os índices internos. Ele ordenou aqui. Tem um truquezinho para não ordenar os índices internos que eu vou mostrar daqui a pouco. Depois que você faz a ordenação, aí você não consegue fazer os lines se você não fizer a ordenação, aí sim você pode fazer os lines. Então, vamos supor que eu quero todas as informações de Berlim até Madrid. Então, faço. De Berlim até Madrid. Lembrando, quando eu faço o slide, sim, nos índices explícitos, o último é incluído. Então, está aí, ele vai retornar para mim. Berlim, Londres e Madrid, todas as informações. Se você quisesse uma coluna específica, você poderia colocar aqui, né, vírgula e o nome da coluna. Agora, isso, note que isso aqui eu fiz dos índices mais externos. Eu fiz esse slice aqui, de Berlim a Londres, nos índices mais externos. E se você quisesse os índices mais internos, por exemplo, vamos supor que você quer todas as informações de Berlim, mas você não quer todos os meses, você quer só de abril a julho. Berlim, de abril a julho. Aí, como você vai agora exigir uma informação que está no índice interno, você precisa necessariamente passar as duas informações e essas duas dentro de uma turma. Toda vez que você acessa o índice interno, você precisa dessa turma. Então, você vem, Berlim, eu quero a informação de Berlim abril, Berlim abril, até Berlim, julho. Ou seja, eu quero só isso aqui. Então, ele vai passar para mim, Berlim, abril, janeiro e julho. Com as duas informações. Bom, como eu falei antes, quando você faz essa ordenação, o sort index, ele vai ordenar tanto os índices externos como os índices internos. Se você quiser manter esses índices internos, isso aqui é um truque para esse data frame específico. Se você quiser manter esses índices internos na ordem cronológica, você pode renomear esses índices internos. então, eu vou renomear da seguinte forma, vou renomear os índices internos substituindo os strings por um inteiro. Então, eu vou criar um novo data frame aqui, DF4, que vai ser o DF3 com os índices internos renomeados. Janeiro eu vou chamar de 1, abril eu vou chamar de 4, julho, 7, outubro, 10. E aí, eu vou ordenar agora esse DF4. Você vê agora que ele vai ordenar novamente as cidades e ele também vai ordenar os índices internos. A diferença agora é que como os índices internos são inteiros, ele vai ordenar na ordem cronológica. Então, isso é só um truque para esse caso em particular, se você quiser manter os meios na ordem cronológica, você muda o nome deles de string para inteiro e aí ele vai ficar na ordem cronológica. Ou seja, essa primeira entrada aqui, agora é janeiro, não é mais abril. Abril está aqui. Agora vamos supor o seguinte, suponha que eu queira, eu suponha que eu queira agora todas as informações só de um mês específico, julho. Vamos supor, eu quero as informações de todas as cidades, mas só de julho. Então, nesse caso, você precisa acessar um índice interno. Então, para fazer isso, você tem esse método aqui, chamado XS. Você vai passar para ele F3.XS. Você vai passar para ele qual é o nome do índice, o índice interno de julho. Você vai dizer para ele que esse índice está no level 1. O primeiro conjunto de índices é o level 0, o segundo é o level 1. Então, ele vai retornar para mim todas as informações de temperatura e chuva de todas as cidades, só do mês de julho. É uma maneira de você acessar uma informação específica de um determinado índice interno. às vezes você precisa às vezes em algumas situações você precisa transformar esses índices de modo que essa indexação hierárquica não fique nas linhas, mas fique nas colunas. então se por acaso você precisar fazer isso você pode usar esse método unstark. Ele vai pegar os índices internos e jogar para as colunas. Então agora, dependendo do que você quer fazer, essa transformação pode ser hoje. Esses índices, esses subíndices aqui que estavam nas linhas passam a ser informações das colunas. Então tem temperatura média de abril de todos esses países, temperatura média de janeiro de todos os países. Ele simplesmente, digamos, desempilhou esses índices, mas aí transformou em colunas. Transformou uma indexação hierárquica agora em colunas. Ok. Tem um tutorial muito legal nesse site Towards Data Science que ele faz um exercício interessante como você acessar os diferentes níveis e as diferentes informações no dataset que tem essa indexação hierárquica. Então eu vou deixar esse link aqui para vocês lerem. É uma leitura que realmente vale a pena. Ele faz uma forma interessante que ele vai colocando as figuras do dataset e como cada comando e que parte do seu dataset é acessado em cada comando. Então fica a dica para vocês acessarem esse link. Ok. Agora vamos falar um pouco como tratar de valores inválidos. O famoso notch a number ou similares que é muito comum em arquivos de dados. Por exemplo, se você trabalha com um equipamento você deve ter notado que às vezes aparece lá um valor inválido no notch a number um valor que não tem significado nenhum porque pode ser que tenha faltado luz do seu equipamento para hoje tomar dados e na hora de aguardar o arquivo de algum problema etc. E esses dados perdidos geralmente são são muito comuns também quando você puxa dados de um banco de dados da web. Então, para a gente tratar desse tipo de valores inválidos num dataset o Pandas ele tem várias ferramentas interessantes algumas delas a gente já viu por exemplo is new como você faz o nome do seu data frame ponto is new ele retorna a variável booleana onde ele denuncia a presença de um notch a number sempre que tiver um valor que é um notch a number ele retorna true todos os outros retornam false ou se você quiser você também pode procurar not null que é o oposto dele vai retornar true se não for null e false se for null como a gente viu se você pode usar esse drop not a number se você quiser retirar esses valores inválidos do seu eu vou falar isso daqui a pouco do seu dataset ou se você quiser você pode substituir esse notch a number esse valor inválido por um valor pálido pra fazer isso esse método fail notch a number a gente vai ver agora como usar esse principalmente esses dois métodos aqui drop notch a number onde você descarta essas linhas ou essas colunas que tem o notch a number ou você substitui por um valor usando o fail notch a number bom o que eu vou mostrar pra vocês aqui é só a ferramenta de fazer isso a ferramenta pra fazer isso obviamente você tem que ter cuidado quando você trabalha com um conjunto de dados se retirar um determinado valor não vai enviesar a sua conclusão então dependendo do que você está fazendo retirar valores do conjunto de dados pode resultar numa conclusão enviesada mas obviamente só quem vai saber disso é a pessoa que está analisando é a pessoa que conhece os dados e conhece o sistema que está estudando então só a pessoa que está fazendo esse tipo de coisa que vai saber se deve ou não proceder de sua forma eu vou mostrar simplesmente as ferramentas para fazer isso para detectar valores inválidos como a gente viu a gente pode usar o snow vamos supor snow vamos supor que você tem esse data set aqui você vê que ele tem vários notenumbre toda vez que ele encontrar o notenumbre ele vai retornar do show por exemplo esses dois últimos notenumbre retornam aqui obviamente o D a última entrada dessa linha como o D não tem então ele retorna pontos se você quiser descartar todos os notenumbre do seu do seu data set você pode simplesmente usar essa função drop notenumbre sendo que isso aqui é uma coisa meio radical porque qualquer coisa qualquer linha ou qualquer coluna que ele que ele encontrar o notenumbre ele vai descartar então esse drop notenumbre vai descartar esse 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 e esse ou seja qualquer lugar que ele encontrar notenumbre ele vai descartar tudo ele é radical então só vai sobrar a linha com o índice 2 só sobrou isso aqui isso porque nesse caso ele usa como default essa opção chamada n ou seja qualquer linha ou qualquer coluna que tenha notenumbre eu vou descartar se você quiser descartar só linhas ou coluna onde todos os valores sejam notenumbre aí você usa essa opção how all ou seja só se todos forem notenumbre nesse caso aqui a única linha onde todos são notenumbre é esse a gente só vai descartar esse e manter os outros 0, 1, 2, 4 vai ficar 0, 1, 2, 4 vai ficar e você pode também colocar um threshold ou seja threshold quando você passa esse comando e o inteiro aqui ele diz pra ele olha só guarde linhas ou colunas que tenham no mínimo três valores não nulos como você vai dizer pra ele se você quer que você procure isso numa linha ou numa coluna usando esse argumento axis se você colocar axis 0 tanto aqui como aqui ele vai olhar pras linhas e vai aplicar isso aqui nas linhas se você colocar axis 1 ele vai olhar pras colunas e aplicar o coluna nas colunas aqui eu tô dizendo pra ele nas linhas procure guarde todas aquelas informações que tenham no mínimo três valores que são notenumbre quais são as linhas que tem no mínimo três notenumbre esse daqui e esse ou seja um e dois só olhar aqui ó pra os únicos que ficar mostrando como isso é feito esse é o data set is null ele retorna true false se você vamos supor que você queira saber qual é a quantidade de valores não nulos desculpa a quantidade de valores nulos no seu data set você pode usar essa função de negação soma por que em programação a gente sabe que falso sempre é associado a zero e true associado a um então ele vai somar tudo isso aqui ó ele vai retornar a soma desse true ou false ou seja vai somar zero e esse um então aqui você vê que na coluna a facilmente você vê que tem dois true ou seja dois valores nulos que retorna aqui então esse aqui está um sumário da quantidade de informações da quantidade de valores não válidos que você tem em cada coluna se você estiver interessado em saber em uma coluna específica você pode fazer acessar aquela coluna como a gente viu você coloca o data frame entre cochetes o nome da coluna e aí essa função is null vai retornar a informação só para a coluna só para a coluna só para a coluna só nas três últimas é que eu tenho true ou seja que eu tenho valores inválidos aqui o que eu tinha mostrado ou você descarta tudo ou descarta só se todos forem as linhas que todos forem not a number e o threshold quer dizer nas linhas guarde as informações guarde todas aquelas que tenham pelo menos três valores não nulos são essas duas como eu falei agora no lugar de descartar essas informações dependendo do seu problema é mais interessante você substituir os valores inválidos por um valor qualquer e o valor você escolhe dependendo do seu problema então por exemplo vamos supor que você quer substituir todos os os valores inválidos por um então é só você fazer usar o método feel not a number um então toda vez que ele encontrar o not a number ele vai colocar um bom não tinha o not a number foi agora existe uma maneira mais sofisticada de fazer isso que é usando as opções F feel e B feel esse F feel aí quer dizer forward ou seja você vai preencher as colunas na direção forward na direção para frente na direção para esquerda para direita com todos os valores que estão na coluna anterior então vamos ver como isso acontece ele vai varrer aqui só um segundo ele vem ele vai correr aqui ele encontrou esse not a number mas aí aqui em cima não tinha nenhum valor não tinha nenhum valor que não seja not a number ele continua no not a number agora quando ele chega nessa linha aqui ele vai ele vê que o valor anterior é 1.2 o valor anterior esse é 2.5 o valor anterior esse é 1.6 então ele vai pegar nesse caso aqui ele vai pegar esses valores anteriores vendo essa linha aqui era toda de not a number e foi substituído pelos valores anteriores essa linha aqui você vê essa linha aqui agora vai pegar os valores que estavam antes esses valores antes agora foram substituídos por esse então esse daqui virou 1.2 esse daqui virou 1.5 então esse camarada agora também vai ser 1.2 esse também vai ter 2.5 esse também vai ser 1.2 esse também vai ser 2.5 ele vai ele vai varrendo essas linhas e aí pegando os valores anteriores se você usar a opção se você usar a opção agora axis 1 o que ele vai fazer? agora ele vai pegar a coluna anterior então aqui deixa eu colocar aqui para tentar ficar mais claro então aqui você tinha ele vai varrer essa coluna ele vai mexer ele vem para essa coluna aqui ele está nessa direção for o os movimentos estão da esquerda para a direita então ele vai nessa direção para essa coluna aqui ele vai olhar para os valores que tem antes então esse valor aqui vai ser substituído para 1.8 esse valor aqui 1.1 esse valor aqui vai ser substituído para 0.8 então está aqui o B pegou esse valor de A esse aqui era esse aqui pegou o valor que tinha e assim por diante então agora ele vem varrendo nessa direção pegando os valores das colunas anteriores e quando eu faço Axe igual a 0 ele também vai nessa direção mas vem descendo mas pegando os valores das linhas anteriores se você quiser fazer o contrário nesse caso aqui eu estou me movendo da esquerda para a direita se você quiser da direita para a esquerda no lugar de usar o método F FILL usa o método B FILL ou seja B ele é backwards ele vai estar voltando agora então agora ele vem na coluna C na coluna C se tiver o Notion Number ele vai pegar os valores que estavam na coluna B aqui na coluna C tem o Notion Number agora ele está vindo nessa direção da direita para a esquerda na coluna C tem o Notion Number ele vai pegar o valor que estava antes dele na coluna B aqui é o que você viu que está aqui é a maneira de você substituir os valores Notion Number com um valor próximo quanto isso é útil se você se você conhece bem os seus dados você vê que naquele você está fazendo uma medida de alguma grandeza em função do tempo e essas medidas se elas representam se dão num tempo muito curto e você acredita que não tem nenhuma razão para ter uma mudança brusca entre uma medida num determinado tempo e no tempo seguinte você pode usar esse método para preencher esses valores invados com o mesmo tempo no seu caso pode ser mais válido que substituir totalmente ou tirar totalmente Notion Number agora você também pode aplicar diferentes métodos para diferentes colunas ou seja você pode aplicar diferentes valores para diferentes colunas então vamos supor que você quer substituir todos os valores inválidos na coluna A pela média de A e todos os valores da coluna C também pela média de C então aí nesse caso você passa um dicionário onde a chave do dicionário vai ser o nome da coluna e o valor do dicionário vai ser por exemplo um valor de agregação quando você faz TFA ele vai pegar a média de toda a coluna A e onde tiver Notion Number vai botar aquela média mesma coisa para a coluna C então você escolhe a coluna e escolhe a operação que você quer olha aí onde tinha Notion Number e A ele substitui pela média em C também a Notion B como eu não mexi em B ele ficou Notion Mas você não precisa ter a mesma mesma conta vamos supor que no lugar da média você quer em C o valor máximo ele vai varrer a coluna C e onde tiver o valor Notion Number ele vai colocar o valor máximo valor máximo em C 3.6 onde tinha Notion Number ele colocou o valor máximo e vamos supor que você queira fazer digamos isso em A em C e em todas as outras colunas onde tem Notion Number você quer colocar 0 você pode fazer tudo isso numa linha só você vai botar Fior Notion Number em A bota média em C bota média ele vai retornar esse outro Data Frame aqui nesse Data Frame ainda vai ter Notion Number então você faz encha preencha todos os Notion Number que sogaram com 0 então aqui nesse caso só a coluna B tinha Notion Number e esse aqui e a D tinha 1 então você viu substituiu todos os valores por 0 é uma outra maneira de você substituir os valores inválidos ok 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 uma outra coisa que é frequente também a gente encontrar em conjunto de dados são valores duplicados e claro se você tem se você tem um conjunto grande de dados você não vai identificar esses valores duplicados simplesmente olhando para o arquivo então o Pandas tem também uma maneira de você detectar os valores duplicados e retirar os valores duplicados se assim você desejar então quando você usa esse método Duplicate Duplicate ele vai retornar para você uma variável booleano onde ele sempre vai retornar True se uma determinada linha for duplicada quando você usa esse método Duplicate ele sempre vai olhar para as linhas ele sempre vai correr as linhas e se ele encontrar uma linha duplicada ele vai retornar True por exemplo aqui se você disser para ele eu quero verificar se tem linhas duplicadas nessas duas colunas ele retornar True eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco e se você quiser descartar essa linha duplicada você passa para ele Drop Duplicate ele vai fazer isso obviamente se a linha estiver duplicada em todas as colunas aqui por exemplo você tem esse data framing onde essas linhas aqui estão duplicadas mas elas são duplicadas na coluna elemento símbolo Z mas não em A nem em abundância então se eu quiser que ela retire elementos duplicados numa determinada coluna tem que falar para ele quais são as colunas onde os elementos estão duplicados por exemplo se eu quiser retirar os elementos duplicados que são duplicados nas colunas símbolo e Z eu passo para ele dessa forma numa lista o que ele vai fazer ele vai guardar só a primeira entrada que eu vou dar repetição e excluir todas as outras nesse caso aqui ele vai excluir essa daqui porque símbolo e Z estão duplicados ele vai excluir essa porque ele vai guardar só a primeira e no caso aqui também ele vai excluir essa daqui ele vai excluir essa última aqui e guardar só a primeira se eu quiser guardar a última eu vou criar esse data frame aqui o que eu posso com valores duplicados aí eu vou passar para ele eu quero verificar se tem valores duplicados nessas colunas símbolo e Z ele vai dizer na linha 1 tem valores duplicados e na linha 3 tem nós que se eu colocar aqui ele vai retornar sempre falso por quê? porque na coluna A esses valores não são duplicados eles são duplicados em elementos símbolo Z mas não em A então eles são duplicados nessas se ele encontrar uma única coluna se eu botasse só símbolo também ele ia retornar a mesma coisa porque símbolo está duplicado esse eu quero retirar essas linhas que tem valores duplicados nessas colunas símbolo Z é só fazer Drop Duplicate Drop Duplicate aí ele vai retirar nós que ele retirou aqui você tem esses dois duplicados ele vai retirar esse aqui do lítio ele vai tirar esse aqui e manter só o primeiro A igual a 6 mesma coisa o potássio ele vai tirar esse aqui e manter só o primeiro A igual a 39 bom mas não necessariamente você pode querer só guardar o primeiro você pode querer guardar o último então você vai usar essa opção Keep igual a Last por default ele vai guardar o primeiro se você quiser guardar o último só você passar essa informação para ele agora ele guardou o último o último era 7,40 então ele tirou o duplicado e guardou só o último e um outro fenômeno extremamente poderosa do Pandas que é o agrupamento o agrupamento ele é uma operação que literalmente ele vai agrupar o seu o seu DataFrame em em características comuns ou seja ele vai agrupar de acordo com o identificador comum depois ele vai aplicar uma 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 operação qualquer uma soma uma função matemática não importa uma nessa nesse grupo e vai depois combinar isso para formar um único conjunto onde aquelas informações que eram separadas agora estão equipadas o que eu quero dizer com isso então o exemplo para ficar mais claro vamos supor que você tem esse DataFrame aqui tem essas colunas A B C e essas colunas se repetem aqui embaixo vocês tem valores repetidos aí de colunas e vamos supor que você quer combinar todas as informações dessas letras que estão repetidas você quer combinar as informações de A as informações de B e as informações de C você quer combinar de modo que ele retorne para mim um DataFrame onde todos esses dados aqui de A estejam somados então quando você essa operação é feita com um comando e esse comando vai fazer o seguinte primeiro ele vai separar isso aqui ele vai fazer internamente quando a gente ter esse comando que eu vou mostrar ele vai fazer tudo isso que eu estou explicando o que ele faz internamente então primeiro ele vai separar nas categorias que você quer essa categoria pode ser uma linha ou uma coluna ou o nome de uma linha ou uma coluna você escolhe então vamos supor que você quer você vai categorizar essas informações de acordo com uma chave nesse caso a chave aqui vai ser o nome dessa coluna então ele separou todo mundo que tem esse identificador A todo mundo que tem identificador B e todo mundo tem identificação C separando as categorias a cada categoria dessa você vai aplicar uma conta vamos supor que essa conta seja a soma ou seja somar os dados de todo mundo que é A somar os dados de todo mundo que é B e somar os dados de todo mundo que é C vai ficar A 5 B 7 C 9 e aí vai retornar para você essas categorias combinadas então ele retornou um data frame aqui com todos os valores de A somados com todos os valores de B somados com todos os valores de C somados isso é muito útil quando você tem um conjunto de dados e aí você tem informações diferentes sobre digamos um mesmo identificador sei lá informações diferentes sobre o mesmo produto e você quer de alguma forma combinar essas informações você usa esse método chamado de agrupamento vamos pegar exatamente um exemplo como esse eu tenho aqui um data frame na primeira coluna eu tenho as letras ABC e ABC repetido e para cada um delas eu tenho um conjunto de dados de A eu tenho 0 eu tenho 3 de B eu tenho 1 4 5 objetos como eu faço esse agrupamento eu vou criar esse objeto chamado group e vou dar esse comando df é o nome desse data frame aqui esse data frame aqui é df df.groupby e aí eu quero que ele eu vou passar para ele qual é a chave a chave aqui eu quero que ele agrupamento nessa coluna letra tudo que ele encontrar repetido nessa coluna letra então aí eu criei esse objeto esse objeto ele não vai aparecer para mim como aparece em geral o data frame agora eu vou pegar esse objeto e fazer uma operação dele fazer uma operação só então o que ele vai fazer como eu agrupei em letra ele vai pegar estou vendo que está agrupado aqui a e a como eu quero somar eu vou somar 3 com 0 e vou retornar a junto aqui a 3 e no caso do data 2 vai ser 2 com 3,5 5,5 porque eu mandei a operação só vou agrupar na coluna letra ou seja tudo que ele encontrar igual nessa coluna ele vai agrupar e vou aplicar essa operação só ele somou para mim ele vai somar em cada coluna se tivesse n colunas ele ia fazer essa operação em n colunas e agrupar essas informações para mim agora vamos supor que você não queira fazer a soma de todas as colunas vamos supor que você queira simplesmente agrupar de modo que essa coluna data 1 me retorne a média me retorne a média desses grupos eu vou pegar esse grupo ele acessa cada coluna eu vou pegar aqui ele vai me dar agora só a coluna 1 só a coluna data 1 em data 1 ele vai me dar a média desses grupos então ele vai pegar em A em A data 1 A data 1 e fazer a média média e retornar para cada grupo nesse caso está grupado em ABC ele retorna para mim já é grupado note que nesse caso aqui quando eu faço o grupo .sum ele aplica essa mesma operação em todas as colunas e aqui eu apliquei uma operação específica e uma única operação em uma coluna específica mas você também se quiser você pode aplicar operações diferentes em diferentes colunas então a maneira de fazer isso é usando esse método aggregate você bota grupo lembrando que grupo é sempre referente a esse objeto que eu criei aqui eu mandei agrupar pela letra então tudo que for referente a grupo vai ser feito nesse agrupamento levando em conta essa coluna no agrupamento da letra então grupo aggregate no dado 1 eu quero que você agrupe tomando o mínimo ele vai pegar todas as informações de A e vai retornar o mínimo de A no data 2 eu quero que você agrupe pegando o máximo então ele vai pegar todas as informações de A e B e C e retornar o máximo então é isso em data 1 eu retorno o mínimo em data 2 retorno o máximo se você olhar aqui o A em data 2 tinha 2 e 3,5 obviamente o máximo é 3,5 data 1 0 3 obviamente o mínimo é 3 então ele agrega agora eu pude usar funções diferentes para colunas diferentes agora vamos supor que você quer fazer um agrupamento ainda maior no lugar de simplesmente juntar as letras ABC e ABC você pode fazer o seguinte eu quero agora juntar consoantes e vogais para fazer isso eu vou criar um dicionário antes de fazer isso tem um detalhe antes de fazer isso você tem que transformar essa coluna aqui de letra em índice os seus índices aqui são zero nós vamos transformar essa coluna de letra aqui em índices quando eu faço isso é só pegar eu vou criar um outro data frame aqui onde vai ser o meu data frame df anterior mais eu vou pegar a coluna letra e transformar em índice agora eu tenho os índices a letra como os índices e as duas colunas de dados de data 1 de data 2 depois que que eu fizer isso eu posso fazer um mapa e esse mapa vai ser um dicionário onde eu vou dizer que sempre que eu encontrar o índice a eu vou agrupar num conjunto chamado vogal p ou a não um conjunto mas um a vai ser atribuído a um valor vogal b consoante e c consoante se tivesse outras letras aí eu podia repetir isso você faz o seu mapa agora o que você vai fazer você vai pegar esse df2 que é esse data frame aqui e agora você vai agrupar de acordo com esse mapa ou seja ele não vai simplesmente pegar a e juntar com a ele vai pegar tudo que for a e juntar na categoria vogal e todas as outras como b e c são consoantes todas as outras ele vai juntar na categoria consoante e aí eu quero que você junte tudo isso agora somando todas as informações das colunas data 1 e data 2 então tá aí diminuindo ainda mais o meu data frame agora eu peguei somei todas as consoantes ou seja b e c viraram agora um único grupo e eu somei tudo tudo que tinha em cada coluna em b e c e a como era a única vogal ficou agrupado nesse nesse KTV vocal que só tem uma entrada se você tivesse várias letras em outros lugares ele ia agrupar de toda forma então por exemplo vamos supor que você quisesse vamos supor que você tem um conjunto de países e você quisesse agregar as informações referentes aos continentes você ia fazer algo desse tipo você ia criar um mapa eu sei onde cada país ia estar associado a um continente e no caso aqui a b c seria o nome dos países vulgar o consoante seria os continentes e você poderia agrupar as informações de todos os continentes usando esse mapa ok agora tem outra coisa que a gente costuma usar muito também é concatenar ou literalmente juntar data frames isso é útil principalmente quando você tem vários conjuntos de arquivos que de certa forma compartilham uma mesma informação então exemplo no exercício se não me engano exercício 1.2 da lista vocês devem ter visto que vocês vão vocês precisam trabalhar com quatro arquivos cada arquivo desse ele tem uma lista de países a maioria deles tem a mesma lista de países mas alguns tem menos mas todos eles tem uma lista de países e cada arquivo dá uma determinada informação dos países um dá o PIB outro dá o MC outro dá o continente que ele pertence etc então se você quiser trabalhar com esse conjunto de dados a melhor maneira é você trazer todos esses dados para um único data frame ou seja você pode criar um data frame para cada arquivo desse depois juntar todos a um único data frame para fazer isso exige esse método chamado concat concat de concatenação literalmente juntar os data frames então vamos supor de modo simples se você tem dois data frames df1 e df2 você dá esse comando ele literalmente vai juntar esse data frame essa eu vou mostrar daqui a pouco mas essa função aqui ela tem muitas opções e tem outras maneiras interessantes e mais complexas de você fazer concatenação de data frame eu não vou poder falar todas eu não vou poder falar sobre todas elas aqui mas eu vou falar só as principais então eu vou criar como exemplo esses dois data frames onde as colunas vão ser eu vou chamar aqui de AB com esses com esses valores e um segundo que vai ter também as mesmas colunas mas em índices diferentes então para imprimir vou imprimir aqui para formar então esse df1 é esse data frame que tem colunas AB com valores A1, A2, B1, B2 e esse segundo df2 ele tem valores diferentes ele tem índices diferentes mas compartilha tem as mesmas nomes de colunas então se eu fizer diretamente esse método sem opção nenhuma ele vai literalmente empilhar esses data frames concatenar literalmente vou dar um em cima do outro ele já percebe aqui que as colunas tem o mesmo nome então ele vai pegar o primeiro é 1, 2 então ele vai pegar linha 1, linha 2 índice 1, índice 2 AB aqui o primeiro e esse aqui é o segundo ele literalmente empilhou um no outro como os dois compartilham o mesmo nome de coluna ele simplesmente repetiu o nome das colunas aqui agora vamos supor que você tenha um terceiro data frame que tem no lugar de duas três colunas esse aqui é o meu terceiro dentro da frente tem três colunas agora ABC e tem índices novamente 1 e 2 acho que ele tem os mesmos índices do DF1 DF1 tem índice 1 e 2 vamos concatenar esses três agora esses três não desculpe esse o 1 e o 3 a primeira coisa que você vê é que ele vai literalmente empilhar e vai repetir os índices como os índices de DF3 é 1 e 2 ele vai simplesmente repetir esses índices aqui e empilhar as colunas empilhar as linhas desculpe só que tem um detalhe nesse primeiro DataFrame essas colunas 1 e 2 não tem valores de C o DF1 é só esse aqui esse aqui é o DF1 C não tem então o que a gente vai fazer a gente vai criar essa coluna C e por esses primeiros dois índices como não tem nada em C ele vai colocar note a number e aqui embaixo ele vai colocar o C completo esse aqui é o C vou colocar o C completo e aí para lidar com isso você vai usar pode usar o que a gente aprendeu de como lidar com esse note anâmico substituir pelos certos valores agora o que é interessante o que é útil quando você tem note que você tem índices iguais o que é útil quando você tem índices iguais é você juntar esse esse data frame usando essa opção axis igual a 1 por default esse axis igual a 0 usar axis igual a 1 quer dizer que ele vai fazer ele vai fazer um empilhamento nas colunas ou seja ele vai pegar ele vai olhar para as linhas vai ver que está repetido e simplesmente vai copiar do lado ou seja nas colunas aqueles índices de linhas estão repetidos ele vai fazer isso aqui agora está vendo 1, 2 como todo como C também tem 2 ele vai pegar AB A1, B1 que era A1, B1 que era esse daqui na linha 1 e na linha 2 A2, B2 botou aqui e o C que também tinha índice 1, 2 o C também tinha índice 1, 2 ele vai repetir mas ele vai repetir todas as colunas o C não desculpa o DF3 que também tinha índice 1, 2 ele vai aproveitar e simplesmente botar do lado todas essas colunas ele repete as colunas geralmente a gente faz isso quando você tem os mesmos índices mas colunas diferentes então naquele exemplo que eu dei os arquivos de dados dos países todos esses arquivos tem as mesmas colunas tem a mesma coluna de países então se você trata esses países como índices todos eles vão ter esses mesmos índices e cada coluna dessa vai ser a coluna de um determinado arquivo com a informação que você quer então se por exemplo deixei aqui vamos supor que as colunas de DF3 as forças C E E E ele tem os mesmos índices de A está vendo 1, 2 mas colunas diferentes o A está aqui o A tem índice 1, 2 colunas AB o C tem índices 1, 2 e colunas diferentes então nesse caso o ideal é você juntar tudo usando essa opção O axis igual a 1 porque aí ele vai aproveitar os índices que são iguais colunas diferentes e índices iguais então índice 1 para as colunas AB que vem do DF1 índice 1 para as colunas CDE que vem do DF3 índice 2 e assim por diante então você juntou esses dois data frames de um só e aí fica mais fácil de trabalhar usando os métodos do DataFrame para você trabalhar com isso você define um novo DataFrame digamos F5 e a partir de agora você tem todos os dados vamos supor que cada DataFrame desse vende um conjunto de dados você então teria todos esses conjuntos de dados ou todas essas colunas de dados num único DataFrame para você trabalhar se você tivesse por exemplo pegar a coluna se fosse número pegar a coluna B e dividir pela D estaria com todos os conjuntos já num único DataFrame para você ver